Fala, seu americano de Ará, que tem uma pergunta que não quer se calar, né, pessoal? E é muito comum a prática dos motociclistas de se utilizar pneu de motocicleta, aliás, pneu de carro em motocicleta, mas aí, qual que é a ideia? É seguro? Será que dá pra gente estabelecer algumas métricas aí pra discutir essa segurança? Você colocaria um pneu de carro na sua moto? Será que vale a pena? E aí a grande realidade é que nós temos um vídeo que foi publicado por um site de motociclismo, o site chamado de... o site não, o canal no YouTube, né, chamado de Fort Nine. Eu gosto muito dos vídeos desse canal, acho que eles trazem informações muito relevantes. Eu gostaria de destrinchar esse vídeo pra vocês aí, eu dei uma estudada no vídeo. E ele fala exatamente isso, né, cara? O título do vídeo é... As motocicletas, né? Por que os pneus das motocicletas são um absurdo de preço, né, com relação aos preços dos carros? E realmente são. Tem uma durabilidade menor, né? Eles custam muito, duram pouco, né, como eu disse anteriormente. E ele fala assim, The Dark Side Car Tire Experiment. O experimento, o experimento com pneu de carro, chama-se Dark Side. Em uma homenagem aí ao filme da Guerra nas Estrelas, né? Ele explica exatamente no vídeo dele, que obviamente eu tirei o volume do vídeo aqui, porque não é uma maestria do YouTube, né? Estou usando o vídeo do canal, espero que não tenha problemas enquanto a isso. Mas a grande realidade é que ele explica, com toda a maestria no vídeo dele, como que seria, né, esse pneu de carro na moto e como que isso se comportaria, né? Ele mostra a primeira introdução, trocando o pneu e etc. Mas eu quero avançar no vídeo e deixar pra gente aqui exatamente na parte interessante, quando ele começa as explanações dele, né? Ele começa o vídeo dizendo que, porra, será que há muitos anos que já se utilizava os pneus de carro em moto? Ele volta falando, né, dos Estados Unidos na década de 50, década de 60, e falou que isso era muito comum, né? As motos eram menores, os carros tinham pneus mais finos. Então, essa prática, né, pelos motoqueiros, motociclistas malvadões de colocar pneu de carro em moto era uma prática muito comum, mas que foi totalmente desincentivada pela indústria automobilística, né? Principalmente na indústria que produz pneu pra moto. Os caras falam, não, é muito perigoso, isso, isso e aquilo. E será que realmente é perigoso? Ele traz no vídeo dele, bastante elegante, eu quero passar pra vocês, alguns motivos pelos quais, quais são os prós e os contras, acho que essa é a ideia legal do vídeo, é de se usar pneu de carro em moto, tendo em vista que as pessoas fazem isso, né? E, obviamente, depende da pessoa poder avaliar isso ou não. Então, a primeira coisa que ele fala é the load incentive, é o incentivo do peso, né? E ele chega em conclusão, ele mostra isso pra gente no vídeo dele, de que os pneus de carro, eles suportam muito mais peso, né? Isso aqui seria o peso em pounds, que é a medida imperial, né? Que esses países usam, tanto Estados Unidos quanto Canadá. Mas o fato é que o pneu de carro, ele suporta muito mais peso, você praticamente dobra a capacidade de carga da motocicleta, né? Do que faz um pneu de moto. E ele diz ainda, que muitas das motos grandes, principalmente as Touring, e é por isso que ele mostra as Touring no vídeo dele ali, elas usam pneus de moto, mas elas andam com a capacidade de carga muito acima do que o pneu suporta, que pode colocar a moto em risco também, que é muito difícil encontrar um pneu que suporta o peso que é elevado nessas Touring, simplesmente não porque ela não foi projetada pra isso. Ela foi, mas muitas vezes, principalmente porque o pessoal faz viagem de longa distância, leva a patroa na garupa, leva muita carga, muitas vezes o peso que se é utilizado, ele ultrapassa aquele que é indicado pela moto. Então, nesse caso aí, o pneu de carro seria um excelente, porque a questão toda do peso, ele quase que duplica a capacidade. Então, se uma moto é projetada pra suportar 200 quilos, com o pneu de carro, ela suporta 400 quilos sem problema nenhum. Aí ele vem falar, the bad problem, the bad, the beat problem, que seriam, o beat seria o encaixe desse pneu de carro num aro que supostamente foi feito pra motocicleta, e supostamente foi feito pra receber um pneu de motocicleta. Então, ele fala, ele desenha aqui no quadro, primeiro ele fala que as rodas praticamente têm dois objetivos, o que seria rodar e curvar. Então, os pneus, eles fazem duas coisas, eles rodam e curvam. Quando o pneu curva, é o que acontece na realidade, ele desenha aqui no carro, no quadro, quando o pneu curva, o que acontece é que existem forças que façam que ele queira se curvar lateralmente, escorregando para longe do aro, né? Esse lado aqui do pneu, a ideia dele é sempre escapar do aro. Ele chama aqui de força centrífuga, né? Essa força faz com que o lado oposto da curva queira escapar de dentro do aro. Então, o aro, ele tem que estar adaptado para o tipo de pneu. Ele faz dois desenhos aqui no quadro. Ele explica as forças que atuam no pneu, ele está falando de forças que empurram o pneu contra a parede do aro, isso aqui seria a parede externa do aro, e aqui seria a parede interna, de que, no caso do pneu de moto, ele se encaixa perfeitamente a essas dobradiças que estão presentes no aro feito para o pneu de moto. Então, a coisa que ele fala aí é exatamente isso. Então, ele fala que tem pressão de ar, né? Empurrando o pneu, apertando o pneu contra essa parte aqui do aro, que seria a parte externa do aro. Então, você tem mais forças aqui na parte inferior que vão empurrar o pneu e ele se ajusta a essa parte toda, né? Under cornering force, redundancy. Meanwhile, the rim circumference being slightly larger than the tires, stretches the rubber taut against the bead seat to stop it throwing... E o bead seat seria a parte do aro, né? A parte do aro, a parte de baixo do aro, né? Seria a parte onde vai a câmara de ar, onde vêm aqui os raios, né? Esse seria o bead seat, né? Que seria a parte onde o pneu se assenta. Literalmente, onde o pneu se assenta e tem uma força empurrando o canto do pneu para baixo. Outward under centrifugal force and the bead lock, these two curves also stop the tire from throwing outward under centrifugal force. Ele fala que essas partes todas do aro impede o pneu de se escapar do aro, de ser jogado para cima. Porque ele tenta fazer isso o tempo todo no momento da curva. Ele fala que tanto os veículos de duas rodas, aqui seria o desenho do pneu para motocicleta, aqui seria o desenho do pneu para carro, eles têm dispositivos de segurança. Entretanto, né, eles não são iguais, eles são diferentes porque eles são feitos para veículos diferentes. Aí ele encaixa ali um pneu de moto antes e um pneu de carro depois, mostrando que os encaixes, eles não se dão perfeitamente, né? Mas eles se encaixam. E aí ele põe, ele coloca, até voltar um pouquinho aqui, primeiro ele coloca no pneu de moto, né? No pneu de moto, num aro de moto. Ele explica a diferença dos dois aros, coloca o pneu de moto no aro de moto. Existe um encaixe cortado, um experimento que não encaixa perfeitamente, né? Ele vem com o pneu de carro, olha, não encaixa perfeitamente, né? Você pode ter problema desse pneu escapar em algum momento. Ele começa a explicar essa história toda, né? De como que dão as forças de novo, como que esse pneu pode escapar. Mas, que além dele poder escapar, tanto faz o pneu de carro, tá? Ele é um pneu, peraí, deixa eu voltar. Ele é um pneu que ele vai, mesmo tendo o risco de escapar, ele vai se adaptar, tá? Então ele se encaixa, não perfeitamente, mas ele se encaixa no aro que é feito para a moto, tá? Não é o encaixe perfeito, né? Não é o encaixe feito para aquele ali, mas ele se encaixa perfeitamente. Aí ele fala, Stability Incentive. Então, o incentivo da estabilidade, ele mostra que o pneu de carro, na realidade, ele tende a ser mais estável do que o pneu de moto, na própria moto. Entretanto, essa estabilidade, ela depende se o cara vai fazer curva ou não. Se o cara vai fazer curva, isso tudo começa a se perder, né? Ele fala, é por isso que essas corridas de arrancada, que tem uma Hard Davidson, vai fazer uma corrida de arrancada, que não vai curvar, é uma corrida em linha reta, depois freia, eles utilizam pneus chapados com pneus de carro, utilizam pneus de carro, literalmente. Ele mostra isso, está em linha reta, e essa parte do experimento é fantástica, porque ele faz uma, ele roda com a moto na neve, principalmente, ele mostra que o pneu de trás, ele dá estabilidade, chapadão no chão, mais que a roda da frente, por usar um pneu diferente, ele perde a roda da frente, mas nem por isso a moto desliza, ela fica reta. Então, ele mostra aí, situações com a moto, frenagem, ele fala da frenagem, porque tem muita, o superfície de contato, a frenagem se torna mais difícil, o freio não funciona direito, o pneu vai chiar, ele vai escorregar, ele fala que não tem medo de perder a traseira da moto, que o que assusta ele é perder a dianteira da moto, mas que a parte traseira, o pneu traseiro, o chapadão, ele vai dar sustentabilidade na moto, ele mostra exatamente uma pilotagem na neve, ele te mostra exatamente o que acontece com a roda dianteira, dá uma olhadinha aí, olha aí, ele vai com a roda traseira, o pneu chapadão, a roda traseira não sai, ele fica chapado, acompanhando o terreno, e a roda da frente sai o tempo todo, então tem essas nuances aí, ele fala do The Handling Problem, que é o problema de você, da dirigibilidade da moto, você perde muita dirigibilidade da moto, simplesmente porque o pneu, ele tende a acompanhar, o pneu de carro, ele tende a acompanhar todas as imperfeições do terreno, inclusive tem amigo nosso que usa pneu de carro, que usava nas motos, que fala exatamente isso, que elas passam, que elas passam por um processo de acompanhar o terreno onde elas estão passando, e aqui ele mostra que todo mundo acha que na realidade, você tem que curvar na ponta do pneu do carro, quando na realidade, ele acompanha, ele acompanha, ele acompanha, você não tem esse efeito visual, mas ele acompanha, o ar dentro dele acompanha a curvatura da moto, não tanto quanto o pneu de moto, ele explica aqui também que por isso, quando você para uma moto com o pneu de carro, a tendência dela é voltar para o lugar, o pneu de carro, ele faz com que a moto, você não consegue parar em qualquer posição, o pneu de moto, você para a moto de lado, para em um ângulo, para em outro, segura ela de lado, o pneu de carro não, o que acontece lá, ele tende a voltar, ele faz igual um João Bobo, então o cara para e tem mais dificuldade de parar a moto, porque ele não aceita, porque ele é chapado, ficar naquela posição inclinada, e fala ainda, que o que acontece na realidade, é que quando você está pilotando a moto, com o pneu de carro, a tendência dela é sempre estar voltando para a posição reta, então você tem que estar sempre contra esterçando, então muda bastante o estilo da pilotagem, você tem que estar sempre jogando uma força, porque você vai curvar a moto, e como ela está usando o pneu de carro, ela vai querer voltar para a linha reta, esse é o cara que está falando, pessoal, estou só mostrando o vídeo para vocês, quem entende bastante de inglês, quer assistir o vídeo na intro, vou deixar aqui no canal, para você assistir aí, na intro, deixa eu dar uma adiantadinha, aí ele chega no final, aí ele diz o seguinte, ele explica tudo, e fala, no final, ele fala que existem pontos positivos e negativos, de se usar, e aqui ele explica os pontos, eu vou deixar ele falar, e vou traduzir, aí ele fala, qual que é o lado positivo, quais são os prós, e quais são os contras, de se usar um pneu de carro, na moto, então ele pode ter, o pneu, ele pode ter, ele vai durar muito mais, porque tem muito mais borracha, simplesmente por isso, ele vai rodar na temperatura menor, ele esquenta menos, do que o pneu de moto, tradicional, ele tem, ele vai pegar mais peso, o high load, ele vai carregar o dobro de peso, que carrega um pneu de moto, e ele custa, pelo menos, 30, 40% menos, do que custa, um pneu, de moto, ele vai falar, de um, ele falou, o lado negro do pneu, é que, é difícil, dele se ajustar, dentro, do aro, porque o aro, não foi feito para carro, um aro de moto, ele vai se ajustar, você vai encher, ele vai funcionar, só que a possibilidade, que esse pneu tem, de escapar, é muito maior, do que, é a possibilidade, de escapar, um pneu de moto, ou seja, não quer dizer, que você vai botar, um pneu de carro, que ele vai soltar, e que você vai sofrer um acidente, mas, em se tratando, de probabilidades, de possibilidades, se você, está usando, um pneu de moto, para moto, né, a possibilidade, dele se soltar, é muito menor, do que se você, está usando, um pneu de carro, para moto, por que? Simplesmente, porque ele não se ajusta, né, dentro, das, do desenho do aro, que foi feito na moto, então, ele fala que, com relação ao ajuste, ele não se ajusta, e ele fala, também, que, ainda, usa uma piada, que eu achei interessantíssimo, que era a mesma coisa, de você querer colocar ele, ou eu, dentro de um biquíni, né, e querer que se ajuste, ou não se ajusta, e ele fala ainda, ele fala que, porque ele não se ajusta, ele pode passar, por um processo, de desinstalação, não é essa palavra, em português, né, de ruptura, de soltar o pneu, espontaneamente, né, porque ele não é feito, aquilo ali, mas que ele vai funcionar, e, a dirigibilidade da moto, pode ser comparada, a um lixo, quando você está usando, o pneu, de carro, né, obviamente, comparado, com o uso do pneu de moto, que é feito, para ela mesmo, então, você vai ter mais dificuldade, para, virar a moto, beleza? Aí ele fala, no final, ele fala assim, nós somos motociclistas, nós somos mestres, né, da periculosidade, passar por situações perigosas, que nós podemos, devemos, ter, né, a, o poder de decisão, né, para decidir, se você quer, ou não, usar um pneu, de carro, na sua moto, se você, quer ou não, correr o risco, em função, de, uma, maior quilometragem, em função, de uma menor temperatura, em função, de aumentar a carga, da moto, em função, de pagar menos, nesse pneu, né, mas, ao mesmo tempo, correr os riscos, de esse pneu, em, aumentar, não é, não é de soltar, mas, de ter, de arcar, com a responsabilidade, de ter um pneu, que tem uma probabilidade maior, de soltar, do que um pneu de moto, e, arcar com a responsabilidade, de ter uma moto, que vai ficar com a dirigibilidade, mais afetada, com relação a moto, que usa pneu de moto. Então, é isso aí pessoal, esse é mais um vídeo, moto diário, queria realçar para vocês aí, essas diferenças, entre pneus, de carro, em moto, pneu de moto, em moto, né, eu acho que, está bem explicado, achei o vídeo fantástico, foi gravado, há mais de um ano atrás, eu achei que são informações, muito relevantes aí, para quem, tem, o desejo aí, quem tem a vontade, de colocar pneu de moto, aliás, de colocar pneu de carro, na sua moto, beleza pessoal, temos todos um excelente final de semana, uma excelente semana, que se inicia, uma excelente viagem, e, daqui a pouco eu volto. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite,